Saber o que fazer em situações de emergência, como afogamento em gás ou parada cardiorrespiratória até a chegada do socorro do Corpo de Bombeiros ou do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, pode garantir a vida de uma pessoa em risco iminente de morte. De acordo com os militares, as estatísticas de atendimentos apontam que metade das vítimas sobrevive com a ajuda de pessoas comuns, se elas estiverem bem orientadas sobre como agir até a chegada do socorro. Por isso, militares do Corpo de Bombeiros de Divinópolis gravaram uma série de vídeos explicativos ensinando o que fazer em situações de emergência. Durante uma situação de afogamento, os procedimentos são os seguintes. Você sabia que a cada 90 minutos morre uma pessoa no Brasil por afogamento? Caso você se depare com essa situação, forneça algum tipo de flutuabilidade, seja uma bola, uma boia ou uma garrafa PET. Ligue 193 e nunca entre na água, caso você não tenha segurança sobre as técnicas de salvamento. Já em caso de um engasgo de um adulto, você deve adotar os seguintes procedimentos. Caso você se depare com uma vítima que apresente obstrução total das vias aéreas, faça contato com o Corpo de Bombeiros e realize o seguinte procedimento. Com a mão esquerda, faça um punho. Com a mão direita, espalme e coloque sobre a mesma. Ponte quatro dedos acima do umbigo e posicione seu punho. Com a mão para a tração espalmada, faça movimentos de dentro para cima, formando uma letra J. Repita os movimentos até que a vítima volte a respirar. Caso a mesma venha a desmaiar, siga as orientações do telefonista do 193. Já se a emergência for um engasgo de um bebê, atenção às dicas. Verifique se a obstrução se dá por líquidos ou sólidos. Em caso de líquido, peça a mãe ou ao pai que se aproxime do bebê. Sume simultaneamente o nariz e a boca do bebê. Essa sucção pode ser feita com força, pois o objetivo é retirar esse líquido que está obstruído. Caso a desobstrução não ocorra, evicie os procedimentos. Primeiro procedimento, a gente vira o bebê. A cabeça do bebê está no nível mais baixo, o resto é o segundo, ok? A boca sempre desobstruída. Com a palma da mão, a gente vai dar, a gente vai iniciar as tapotagens. Um, dois, três, quatro, cinco. Essas tapotagens devem ser vigorosas, mais picadosas, para não machucar o bebê, para que surta efeito. A gente vira o bebê de barriga para cima, observa-se a dificuldade, se ouve a desobstrução. Caso não tenha ocorrido, na linha intermanular, posicione dois dedos e inicie as compressões. Outra intervenção que pode salvar vidas é a massagem cardíaca em uma pessoa comparada cardiorrespiratória. Segundo a corporação, esse mal súbito ocorre quando há interrupção da circulação sanguínea, devido à suspensão inesperada dos batimentos cardíacos, que podem comprometer funções respiratórias e cerebrais. Para iniciar a técnica, a vítima deve estar deitada no chão e a pessoa que fará a massagem deve se ajoelhar ao lado dela. Em seguida, coloque uma mão sobreposta à outra e posicione em cima do osso do peito. A pessoa deve manter os braços esticados e imprimir peso sobre o peito da vítima até afundar o tórax cerca de 5 centímetros e retornar tirando o peso de cima do peito da vítima. O movimento deve ocorrer continuamente em um ritmo de 100 compressões por minuto. Lembre-se, estas técnicas são procedimentos que devem ser adotados antes das equipes de socorro chegarem ao local da ocorrência. Por isso, ligue o mais rápido possível para os bombeiros através do 193 ou para o SAMU através do 192. Estes números salvam vidas.